Bloco do Palinho Recentemente, o Grupo Liberdade Corintiana tentou, por via judicial, afastar o presidente André Sanches de seu cargo no Corinthians, alegando, amparado em farto material comprobatório, diversas irregularidades e até, possivelmente, crimes cometidos pelo Cartola no exercício de seu cargo. A justiça indeferiu a liminar, mas a ação segue em trâmite, embora com pouca possibilidade de ser decidida antes das eleições alvinegras, em novembro. Ou seja, apesar de bem embasado, o processo corre risco de não atingir o objetivo pretendido. O blog do Paulinho teve acesso a toda a documentação juntada nos autos. Os dados financeiros e processuais do Corinthians são de arrepiar. A Liberdade Corintiana pediu certidão de ações protocoladas contra o clube nos últimos dez anos. Nos resultados, em 10 de janeiro de 2020, constaram 217 apontamentos. Segundo a certidão de número 621806-2020, existem também 179 processos trabalhistas em tramitação contra o Corinthians. Não faltam, para agravar o problema, protestos em cartórios com inadimplências diversas. Ao menos 60, somente nos últimos cinco anos. Dentre os quais, um título no valor de R$ 6.100,00, datado do dia 13 de 3 de 2017, em nome da JASA Comércio de Material de Construção Limitada, de propriedade do conselheiro vitalício Jacinto Antônio Ribeiro. O JASA, que já ocupava o cargo de diretor das categorias de base alvinegras, que mantém até o presente momento em flagrante legalidade prevista no estatuto do clube, passível de punição a todos os facilitadores, desde o presidente do Corinthians até o nomeado prestador de serviços. A título de curiosidade, a empresa, fundada em 10 de março de 1994, antes da alteração contratual, era denominada JASA e André Comercial de Material de Construção Limitada, tendo como sócios, além de Jacinto, o atual diretor administrativo do Corinthians, André Negão. É voz corrente no Parque São Jorge que tratava-se de fachada para a atuação da dupla, nos anos 90, numa sociedade de bancas de jogo de bicho, o que, por razões óbvias, coloca em xeque se a pendência atual seria oriunda de serviço efetivamente prestado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí